Comi feijão, só feijão, eu dormi um pouquinho de tarde, acordei, comi KFC e fui na minha amiga. Feijão com farofa é top, eu curto muito farofa. Sua comida preferida, frango, amo frango. Gente, uma coisa que eu comia quando era criança, que é muito bom, mas é estranho, é miojo com feijão, juro, é muito bom. É a mesma coisa que macarrão com feijão, que é muito estranho também, mas é sério, é muito bom. Não gosta de filme de terror não, eu odeio, juro. Como até hoje, miojo com feijão? Nossa gente, eu achava que era só eu. Ai gente, eu vou ter que acabar com a live. A meia parede rosa ali atrás. É um rosa choque bem bonito, né? Boa noite, tia. Oi, tia. Teu cabelo é natural, yes. Que? Não sei, vivi, ele morreu. Me encontra na língua desse que tu fosse ter daqui. Olha. Ai gente, eu vou acabar com a live. Tô começando com a colher deno de sono. Olha, ele já tá inchado. Tudo bem, tia. Mas gente, eu faço live todo dia, depois das oito. E aí eu fico uma hora fazendo. Só agora que eu passo bastante. O salário já meteu normal. Normal. Tu é de onde? São Paulo. Amei te conhecer rápido. Que fofo. Isso é bem legal, é muito simpática. Obrigada. Tchau gente. Um beijo.